Vamos ao vivo com o Alfredo Neto? O Alfredo chega agora com as primeiras informações do setor policial. Alfredo Neto, bom dia pra você e quais são as informações? Olá, bom dia Ana, bom dia Antônio Luiz, bom dia a todos que nos acompanha pelo RCN Notícias. Ana, antes de começar aí o que foi registrado pela polícia... Ela foi encontrada ontem, por volta das 9 horas da manhã, aproximadamente 5 quilômetros de distância de onde teria sido folgado o corpo de bombeiros que veio da capital no domingo para fazer as buscas. Passou aí o dia de domingo e logo no início da manhã de segunda localizaram o corpo desta criança que se afogou ali nas águas do rio Verde após as buscas serem retomadas na segunda-feira. Após o corpo ser resgatado, ele foi trazido para o Instituto de Medicina e Odontologia Legal aqui de Três Lagoas, aonde passou por necropsia e posteriormente foi liberado para a família para poder fazer o velório. O velório é esse que vai ser realizado hoje e será uma... não vou falar uma cerimônia, né, mas uma despedida restrita para a família que irá despedir da última deus alívio que se afogou no sábado após salvar os irmãos que estavam sendo arrastados pela correnteza para o fundo do rio. Agora, Ana, falando de Três Lagoas, ocorrência policial, vamos destrinchar aí o que foi registrado na DEPARC nas últimas 24 horas, um assalto. A polícia militar foi chamada na UPA para atender um assalto. De acordo com informações, a polícia militar recebeu uma denúncia de uma funcionária da UPA que uma mulher cortada com facas, com várias lesões causadas por facas e agressões, teria dado entrada na UPA, clamando por socorro que teria sido assaltada. Para os policiais militares, ela disse que caminhava pela rua Yamaguti Canquete por volta das três da tarde, quando ao passar em frente ao mercado todo dia ali na Guanabara, acabou sendo surpreendida por um homem de bicicleta. Homem esse que teria sacado uma faca da cintura, anunciado o assalto, tomado R$ 50 dela e agredido com socos, chutes e também tentado esfaqueá-la, mas que ela teria corrido e não teria aí tido ferimentos mais graves, apenas cortes. Para os policiais militares, esta foi a versão dela, as características passadas por ela para que os militares fizessem em rondas. Até foi feito rondas, mas ninguém com as características foi localizado. A mulher estava fora de perigo, estava bem, ficou em observação médica e depois foi liberada para ir para a delegacia prestar o registro de ocorrência. Os policiais militares foram até a casa do pai dela para poder avisar o que teria acontecido, já que ela estava sem celular, segundo ela teria sido furtada. Em conversa com o pai da vítima, de 19 anos, o homem relatou que a filha é usuária de entorpecentes, passa o dia consumindo drogas e provavelmente a conversa não teria sido essa, mas que de todo jeito ele iria até a delegacia para registrar o boletim de ocorrência, acompanhar a filha no registro do boletim de ocorrência. Agora ficará a critério da terceira delegacia de polícia civil investigar esse caso para saber se realmente foi um assalto ou se foi um acerto de contas, uma cobrança e a pessoa acabou dando essa versão para não receber algumas represálias um pouco mais graves por conta das informações repassadas para a polícia, já que sabendo que todas as pessoas que entram na unidade hospitalar, seja na UPA, posto de saúde ou hospital com sinais de violência, a polícia militar automaticamente é chamada.